Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no nosso canal, eu sou a Deise e é claro que você está no nosso trono da fofoca Se você não é inscrito, se inscreve, deixa o like, comenta também e compartilha Bora falar gente da família raça de jibóia, bora falar né gente, a Dani super animada no vídeo de hoje Porque olha, recebeu uma parceria daquelas, quem não quer mobiliar a casa é gente, com uma parceria Quem não quer, não é mesmo? Pois é, a Dani recebeu e quem for mostrar aí, tudo é gente, que eles receberam foi o Job Lá na casa nova, inclusive imóveis Capesberg gente, isso mesmo Parece que a Dani tinha parceria um tempo atrás com eles, inclusive até com armários de cozinha E dessa vez gente, ela ganhou mais coisas, isso mesmo É claro que nesse gasta-gasta com mudança gente, uma parceria cai bem, não é mesmo? É gente, o povo tem sorte, porque eu vou falar a verdade Hoje em dia, mudar de uma casa para outra, nem que seja no bairro mais próximo, já está caro né gente Imagina mudar de um estado para o outro Bora falar também gente, é de quem? É Marcinha de Jesus Também está com nova parceria, dessa vez parece que é com uma fábrica E gente, até que as coisinhas estão aí né, com um precinho mais ou menos Eu fui lá dar uma olhada e tal E a Marcinha gente, está com uma parceria e mostrou alguns produtos ontem no Instagram Detalhe que, sem ser a última briga agora que ela teve com o Ma e com a outra Ela perdeu até parceria com a parada da panela né gente Inclusive foi um bafafá, a empresa teve que vir no INSA e falar que não aceitava preconceito e muito mais Bom, quem está por dentro viu, quem não está gente, volta lá há um tempo atrás que vai ficar por dentro de tudo Pois é, parece que novamente Marcinha está tendo aí né, parceria Ela só não vai poder mostrar no canal né gente, porque o canal dela agora é voltado somente para pregação da palavra de Deus Então ela vai ficar mesmo mostrando as coisas só ali no Instagram Mas eu quero saber, claro, a sua opinião, deixa aqui nos comentários e até o próximo vídeo